Galera, estamos aqui no quinto Macumba Festival Longboard. Eu estou com o Dijan Madruga, um dos organizadores do evento, e vai contar um pouco pra gente como aconteceu essa ideia de esse festival, de incentivar o surf nacional. Bom, inicialmente, nós, em 2014, detectamos a necessidade da realização de eventos longboard no Brasil. Quer dizer, havia uma falta de eventos dessa modalidade, né? Porque nós temos o surf, que é a pranchinha, e o longboard, que é o pranchão. E a Praia da Macumba é o templo do pranchão no Brasil, onde as pessoas podem encontrar as melhores condições de surf para essa modalidade. E detectamos, então, a necessidade da realização de um evento aqui que já não acontecia mais. Tinha acontecido no passado, há muito tempo atrás, mas não mais acontecia. E aí, juntamos com as pessoas que frequentam e colocamos de ver o evento. A partir daí, o evento foi crescendo. O primeiro ano foi um sucesso, vieram pessoas de todo o Brasil. O segundo, mais ainda, o terceiro. E no quarto ano, ano passado, nós conseguimos fazer uma chancela internacional. Ou seja, trouxemos o evento como evento preparatório para os Jogos Pan-Americanos Master, que vão acontecer no ano de 2020, no Rio de Janeiro. Então, esse é o segundo ano que esse evento funciona como evento preparatório. Então, isso é um... A grande novidade desse ano é ser preparatório para os Jogos Pan-Americanos. E incentivou muito a galera a participar também, né? É um plus a mais saber dessa possibilidade de estar nos Jogos Pan-Americanos Master. Claro. Com certeza, isso é uma motivação tremenda. A chance das pessoas participarem aqui no Brasil, aqui na praia delas, no Rio de Janeiro, de um evento internacional. E o princípio do Master, ele é muito legal porque ele segue o modelo do esporte para todos. Então, não há um vínculo de uma organização, de uma entidade esportiva. Enfim, é o Master abrindo as portas para o surf. E, Dijão, você participou de uma das baterias. Qual foi a sua expectativa na hora? A galera, o mar, tá bom? O clima, as ondas? Como é que foi? Eu participo todo ano, né? Essa é a minha quinta participação. Agora, eu tô na faixa etária 55, 59. Adorei, eu curto sempre. É uma oportunidade da gente ter um congraçamento com os amigos. E, claro, ter um pouco de competição, né? A participação tá sempre na veia. Mas eu me diverti, ó. Não fui muito bem ainda, mas eu tenho a segunda chance na próxima bateria que eu vou participar. Já fazendo uma primeira volta de apresentação muito boa, né? O Marcos vai em ar, ó. A visita vermelha na onda anterior a essa. Esse aqui é o metadinhozinho. O nadador, o vinham currinho. Maravilhoso, ainda tá do ano do último ano final. Obrigada pelo evento, pela participação. Já vem pensando como é que está legal dentro da água, né? É um pouco de felicidade.